Namorei uma China lá no Rio Grande Mas esse namoro deu muito zum zum Até me falaram que o pai dela Não queria o casamento de jeito nenhum Também falaram que o velho é bagualado Um gaúcho respeitado e danado pra brigar Mandou me avisar que quando encontrar comigo Uma zurra de cinta prometeu que vai me dar Eu supe dar notícia, não fiquei gostando Do velho andar falando coisas que não fica bem Falou pra todo mundo que eu sou um derrapado Estou interessado no dinheiro que ele tem Eu na verdade não tenho dinheiro E era essa a minha intenção O pai da moça que era muito sabido Descobriu que eu queria melhorar de situação Um certo dia saí de sentido Pra roubar a moça tinha combinado Eu dava risada e pensar na cara Que o velho ia fazer ao ver que foi logrado Montado no meu pingo Fui na casa dela Embaixo da janela eu fui encostando Tava muito escuro mas eu vi um culto Que na garupa logo foi montando Toquei o pingo e saí a canope Pouco a pouco fui me distanciando Quando eu virei pra beijar a moça Vi que era o velho que eu ia roubando Foi um grande susto, uma grande surpresa O meu coração bateu acelerado Quando eu notei que não era ela Que era o pai dela de mulher fantasiado